Um outro exemplo aqui que eu queria comentar para vocês, para a gente finalizar, é a utilização das eólitas no processo de craqueamento do petróleo. O que é o craqueamento do petróleo? Nós temos moléculas grandes, que muitas vezes não apresentam valor econômico significativo, na realidade a fração do petróleo que apresenta maior interesse econômico é a gasolina. Então nós temos na realidade muitas moléculas grandes, que às vezes não tem tantas aplicações, então craqueamento é o que? Por ação da temperatura, você quebra essas moléculas grandes e converte essas moléculas grandes em moléculas menores, de modo que você aumenta o rendimento da gasolina. Então grande parte da gasolina, ela vem do craqueamento e não está naturalmente presente no petróleo. Para isso são utilizados eólitas. As eólitas são alumínios silicatos. Então, sílica na realidade a gente tem silício com oxigênio na estrutura, mas nas eólitas em alguns pontos da estrutura onde deveria ter silício, tem alumínio. Só que o alumínio, como ele faz parte do grupo 3 lá da tabela periódica, então quando ele está ligado a 4 grupos, ele apresenta uma carga negativa aqui na estrutura. E isso é o que muda as propriedades da zeólica em relação a uma sílica. Então a presença do alumínio nessa estrutura da zeólica, confere uma carga negativa à estrutura. E com isso, essa carga negativa, consequentemente você vai ter um contraíon, que pode ser um potássio, um sódio. Então vai ter uma carga positiva aqui associada. E o que é importante? Quando a gente fala do craqueamento do petróleo, nós estamos falando em reações orgânicas. Reações orgânicas envolvem intermediários de reação. Um intermediário de reação bastante característico são os carbocátions, que é quando o carbono apresenta carga positiva. E isso pode ser possível quando nós temos ácido no sistema. E a zeólita, ela é um material poroso, então ela é um material, né, é uma peneira molecular, então o material é cheio de poros. Essas moléculas, esse processo de craqueamento vai ocorrer no interior do poro. Então a molécula, ela fica confinada, né, dentro do poro da zeólita e aí por ação do calor, da temperatura, essa molécula começa a se fragmentar. Mas se eu tiver ácido no sistema, o processo é acelerado, porque ajuda a formar os carbocátions. E dá pra deixar a zeólita ácida. Por que que dá pra deixar a zeólita ácida? Por conta dessa carga negativa que tem aqui no alumínio. Então como que isso acontece, ó. Aqui eu tô representando pra vocês, pessoal, imagina que isso é uma partícula de zeólita. Então eu tenho uma partícula, essa partícula ela é toda furada, ok? Ela é cheia de poros, então ela tá toda furada. Nesses poros, existem cargas negativas, que é proveniente da presença do alumínio. E existe um contraí, um cátion combinado, ok? Então aqui essa carga negativa, eu não tô mostrando a estrutura, né, as ligações, que seria uma estrutura desse tipo aqui, ok? Não tô mostrando essa estrutura. Eu tô mostrando só a partícula, então vocês entendam que essa partícula, ela é toda porosa, ela é cheia de furos. E nesses furos, nós temos cargas negativas do alumínio contra íon combinado. Se eu reagir à zeólita com cloreto de amônio, o que que acontece? O potássio que tá aqui sai e o amônio substitui ele. E aqui nós vamos ter a formação de KCl. Se eu aquecer um composto que tem amônio, ele se decompõe e libera amônia pro sistema, NH3. E o outro hidrogênio, porque o amônio é NH4, ele passa a ficar dentro da estrutura da zeólita. Agora sim, eu tenho um material ácido, eu tenho uma zeólita que tem propriedades ácidas. Então a presença dessa carga negativa na estrutura da zeólita permite com que você faça modificações. Esse é um exemplo, essa é uma modificação que foi feita para aplicação no processo de catálise do craqueamento do pretróleo. Mas você poderia fazer outras modificações possíveis, colocar um outro elemento aqui, não o H+, dependendo da aplicação que você deseja. Então agora eu tenho um material cheio de poros e um material com ácido. E aí o que que acontece? Todas essas reações que eu tô mostrando aqui vão acontecer dentro dos poros. Então a presença do material dentro dos poros da zeólita, combinado ao aquecimento, então com o aquecimento, esse material ele tá confinado, ele tá preso dentro dos poros. Então esse aquecimento vai ser muito mais significativo. Então esse aquecimento vai promover a quebra dessas cadeias, né, formando moléculas menores. E a presença do íon H+, é o que começa a iniciar a reação pela formação do carbocátion. Então aqui vocês tem um conjunto de reações, eu não vou me detalhar ao mecanismo, mas que vocês entendam que o processo de catálise ele acontece por quê? Porque o material ele vai tá agora confinado dentro do poro da zeólita. Então essas moléculas dos hidrocarbonetos que compõem o petróleo vão tá dentro dos poros e a presença do íon H+, vai fazer com que forme os carbocátion, que são intermediários de reação. E aí a reação começa a se processar. Então aqui são várias etapas, né, ó, aqui o carbocátion já se formou, por isso que tem a carga positiva. E aí nós vamos começar a ter a quebra e a formação de moléculas menores, tá? No final a gente tem uma grande quantidade de carvão, de material carbonáceo, tá, presente no sistema. Mas esse material carbonáceo, ele pode reagir posteriormente, né, com o oxigênio do próprio ar. E aí você queima e você regenera a zeólita e pode utilizar esse material diversas vezes, tá? Então basicamente o craqueamento é isso, é um aquecimento, né, só que esse aquecimento ele é muito mais significativo quando o material tá dentro do poro e a presença dessa carga, desse H+, né, faz com que o processo seja mais eficiente, porque eu preciso de intermediários de reações que são os carbocátion, tá bom? Então pessoal, eu finalizo aqui com essa frase, né, é, a catálise na realidade ela é uma área que nós digamos assim, sem fronteiras, né? Então eu descrevi aqui alguns exemplos pra vocês, tem mais um monte, eu descrevi algumas coisas que eu julguei interessante, mas se vocês pegarem um livro de catálise tem diversos mecanismos, tá? Então esses exemplos, né, que eu descrevi, eles fornecem apenas uma pequena amostra das possibilidades que nós temos pra utilizar os catalisadores, tá? Esse assunto, na realidade, ele vai se estender por diversos processos que podem ser eletroquímicos, fotoquímicos e até enzimáticos, como eu disse, os nossos catalisadores naturais, as reações biológicas são as enzimas e existem muitos mecanismos, pessoal, que não foram nem sequer ainda estudados, explorados, então tem muita coisa sobre o tema que a gente ainda desconhece, né? O próprio processo de fotossíntese, por exemplo, né, como é que a planta converte, né, a, eu tenho, o alimento dela, né, utiliza o CO2, a energia do sol e ela transforma isso no alimento. Não é tão simples assim, porque existem vários catalisadores, existe todo o mecanismo que proporciona isso. A partir do momento que a gente entender como isso acontece, como isso acontece, você consegue resolver fazer esse processo de um modo artificial, né, pra indústria seria interessante porque é um método de produção de energia, né, como que a planta adquire o próprio alimento e esse alimento é o que confere energia pra planta, tá bom?